Todo mundo sabe que o mercado do agronegócio já não é o mesmo que antigamente. Hoje em dia, a maioria dos produtores busca por estratégias que garantam o maior rendimento da sua produção. E é sobre isso que a gente conversa hoje aqui com o professor Thiago, que é coordenador do MBA Executivo em Agrofinanças aqui da UPF. Professor, um especialista nessa área tem bastante espaço aqui no nosso mercado de trabalho, né? Como é que funciona isso? Nossa região é propícia para esse tipo de curso, para esse tipo de educação. E o MBA Executivo em Agrofinanças foi construído para isso, para que a gente consiga desenvolver executivos profissionais que consigam aproximar as ferramentas do mercado financeiro do agronegócio, principalmente em dois alicerces, que são proporcionar seguros de preço aos produtores e estratégias de comercialização e novas ferramentas que possibilitem ao produtor ou às indústrias acessar o mercado financeiro buscando alternativas ao financiamento público com menor custo e com prazo prolongado. Então, o nosso aluno vai conseguir ter esses dois alicerces, vai sair muito forte para responder a esse problema que a nossa região tem. Uhum, tá certo. Realmente muito útil, né, professor? Se você quiser mais informações, acesse o site, é o upf.br barra após. E também fique atento aos prazos. As inscrições vão até o dia 18 de março. A gente espera você. Até mais!